MÚSICA Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma nova parte do nosso vamos jogar de Shadow the Hedgehog. No nosso último Episódio conseguimos completar o nosso lado mais malvado. Punishment, thy name is ruined. E então, por conseguinte, vamos agora mudar para uma nova história. Portanto, vamos selecionar aqui uma nova história. Sabe qual é o maior problema deste jogo? É o facto de que para conseguires fazer uma nova história tens que fazer sempre Westopolis. Tens sempre que fazer a porcaria deste nível. Eu não sei porquê. A sério, eu não sei porquê. Tens que fazer este nível vezes e vezes sem conta. Eu não sei porquê. Ai. Bom, mas desta vez acho que pode ser a teoria mais fácil porque desta vez não precisamos de cumprir nenhum objetivo assim muito crucial. Até acho que a melhor solução pode ser matar aliens porque o que vamos fazer no habitual é só completar o modo normal. Para já. Já vimos o que é que acontece se formos malvados do mal carácter aqui. Já vimos como é que é ser malvado, já vimos como é que é ser heróico aqui com o Sonic. Mas agora está na hora de sermos neutros. É pá, quero descobrir o meu próprio caminho, não é? Essa é outra funcionalidade do jogo. É tentar escolher o teu próprio caminho com isto. Mas para isto, até acho que a melhor solução é vencer os aliens porque sendo do lado do bom estás a conseguir a melhor coisa do jogo. Que é o Chaos Control neste caso. Mas também pode matar um ou outro humano no caminho mas isto é porque devisa só para conseguires... Para conseguir expor ou não, não serve de nada. Vamos lá, mata-se isto aqui os aliens todos. Pois, os aliens, ou seja, o poder da justiça como o Sonic uma vez mencionou, permite-me usar o Chaos Control. A cidade está em fogo. Mano, não importa o quão falta, eles continuam vindo. Shadow, dê-me uma mão. Ok, eu dou-te mais vinho, mas primeiro... Bom trabalho, Shadow. Chaos Control! Realmente é uma benção o Chaos Control. Permite atravessar todo o jogo a uma velocidade suficiente. Vamos lá, fazemos este looping. Ainda pergunto, por que razão é que nesta estrada existe looping? Quem é que foi o engenheiro? Quem é que foi o engenheiro desta porcaria? Não digas que foi Sócrates, claro. Só uma mente parva é que tinha a ideia de criar numa autostrada de uma cidade loopings. Bem que como não vamos fazer assim grande coisa, podemos usar aqui o nosso carrinho para atravessar isto tudo à boa cidade. Vamos atropelar um alien? Ah, não conseguimos. Mas não desistem de eles. Pronto. Pronto. Apanhamos. E pronto. Dois minutos e quarenta e oito, já passei para o primeiro nível. Digo-vos, ir pelo modo normal... Ir pelo modo normal é a coisa mais fácil do jogo. Olhe para isto. Dois minutos e quarenta e oito, um perfect. Perfeito. Rank A com isto. Porquê? Porque tu não te deves importar nem com os inimigos. O teu único objetivo é avançar direto até a próxima goal ring. É um dos poucos objetivos. Mas claro está, se quiseres diferenciar, podes diferenciar, mas isso depende do utilizador. Neste caso eu acho que vou tentar até, só mesmo seguir sempre pelo modo normal. Porque convém, existem ainda vários caminhos que ainda não explorámos. Explorámos toda a secção de cima, toda a secção de baixo, de níveis. Mas nunca explorámos o do meio, nem as outras duas facções que existem. Eu testo estas conversas. Ainda por cima que nós fechámos o ecrã. Nós fechámos o ecrã, mas o som continua. É um bocado do Totó. Não percebo por que razão ficou assim. Acho que foi um problema de design. De temporizador e design no... No percorrer desta... Deste jogo. No desenvolvimento do jogo, quero dizer. Bom, já duas esmeraldas já temos. Portanto, vamos lá prosseguir pela história, vá. Any second now? Doot doot... Ok. Você tem me deserrobrado, Shadow. Ninguém me dizia o que fazer. Eu tenho minhas razões para coletá-los caos. Você realmente não entende a situação aqui, né? Talvez Professor Gerald tenha feito mais para a sua memória do que eu imagine. Professor? Hmm... Estranho que você não se lembra... Ou Maker... O que você disse? Silêncio! As ramificações da sua desobediência serão severas! Bem... Vamos lá pensar. Nós queremos armar-nos em bons, não é? E o Black Doom castiga-nos por isso. Vamos então para Glyphic Canyon. Outro nível que ainda não explorámos. E que vamos explorar agora. Ou seja, deixem-me dizer-vos o que é que vai acontecer agora nesta terceira parte, vá. Eu vou percorrer todo o caminho do meio. Está bem? Percorro todo o caminho do meio e depois tenho que percorrer os dois caminhos... Os outros dois caminhos que estão entre o ser verdadeiro vilão e o ser verdadeiro herói. O que... Onde estou? Não sou eu. Wow... Acho que eu tinha pesquisadores e os seus poderes... Hmm... Deve ter alguma coisa a sair por lá. Agora é só eu para saber o que eles estão sobre. Sim... Uma coisa interessante é que nós realmente subestimamos o... Nunca se deve subestimar a um adversário. Se pensas que estás a ganhar, não penso assim, está bem? Bem, chegamos ao segundo nível de Litha Canyon e para já parece-me um nível assim enxitante. Ei Shadow, você também viu-me, não? Aqueles prontos negros flutuando aqui. É hora de limpar a casa e fazer um pouco de externo para você. Eu sei que a tua função principal é guardar a Esmeralda Mestra. Não percebo por que razão é que tu queres que estás aqui. Mas provavelmente é só porque alguém te pagou para explorar as ruínas. E ainda por cima, se estão ligadas ao Black Aliens, é melhor, não é? Percorra os caminhos mais rápidos e estreitos. Assim é a melhor maneira de completar o modo normal. É só uma pequena dica que eu posso vos apresentar. Outra arma é Alien. Esta é a Black Sword. Mais estes inimigos e agora vamos ser... Entrar neste tornado que nos leva para a próxima secção. Você está se awake, Shadow? Nesta próxima, você deve encontrar a joelha que está criada para se se apresenta em nosso templo. E deixe-me. A falha não é uma opção. Agora, vá! Já te disse, Black Doom. Ninguém me diz o que eu devo fazer. Tenho as minhas razões para ter as Esmeralda do Caos. Portanto, só porque me pedisse, eu não te vou obedecer, ouviste? Não é normal. Se eles estão em casa, por favor. Não te deixe, não me deixe. Não te deixe. Não se deixe, não me deixe. Cuidado aqui. Esta secção de plataforma está um bocadinho arriscada. Portanto, não sejam precipitados a chegar até aqui, e avancem sem parar. Olha só, dois minutos e vinte e eu acho que já procurei meio nível. Acho que eu. Não sei como é que é a estrutura, infelizmente. Faz-se light speed. Eu não consigo ver o que está ao redor. Se eu me movo, eu posso dizer que os corpos que vêm da sua boca, podem me agarrar. Ignora. E passa para a próxima secção. Mata os aliens. Essa é a única coisa que eu posso fazer. Matar aliens. Eu acho que até... Para quem não sabe, eu até gosto que o Knuckles tenha hobbies. E neste caso, o hobby dele até é um hobby bem bastante interessante. Que é explorar ruínas. Pegue isto! Pegue-o! Alguma vez eu perguntei. Uma vez eu perguntei. Será que o Knuckles ganha alguma coisa a explorar ruínas? Pelo menos com a Malta de Station Square. Porque eu me lembro de uma vez, num dos episódios antigos do Sonic X. Acho que foi perto do final da primeira temporada que mostrava o Knuckles a ser um... Alguém que era contratado para explorar ruínas. Tipo, eu contrato-te para encontrares material que possa ser útil para as nossas pesquisas. Pode-nos ajudar. E acho que eles, uma vez, conseguiram influenciar esse hobby do Shadow. Para... Para... De forma a que... Fizesse com que ele fosse um explorador... Um explorador. Acho que foi por essa razão que ele ama explorar as coisas. Claro que está. Que... O que é que aconteceu nesse episódio? Se me lembro bem, acho que ele andava à procura de alguma coisa chamada... Descobriu um mapa... Que levava-o até a umas ruínas baixas chamadas... De uma ilha perdida chamada Moragia, ou assim. Eu me lembro da história, mais ou menos. Que... Depois de uma exploração, o Eggman raptou um grupo de exploradores e... E o que é que é esta história de Moragia? Era uma espécie de uma civilização antiga. Mas era uma civilização antiga... Do planeta Terra, não do mundo Sonic. Olha, enquanto eu estava a falar, já tinha atravessado este nível. 4 minutos e 21. Rank A também. Ai ai. Desculpem, eu... Eu sei que posso estar aqui a falar, mas também eu não tenho muita coisa a dizer. É mesmo explorar e... E atacar. Não tenho muito a falar, não é? Infelizmente é uma pena. E depois posso passar estas cadecinas à frente porque a mim não me interessam. Portanto, só faltam aqueles 3 e 3 dos meios. A ilha da prisão. A ilha da prisão. Vinda de Sonic Adventure 2. Sim, vocês sabem. Foi daqui onde o Shadow, digamos, acordou no jogo. O Eggman assaltou a ilha da prisão quando ela ainda estava ativa. Aquilo tinha um formato de uma viola, se eu me lembro bem. Não percebo. E era uma... Uma verdadeira... Uma verdadeira... Um asilo perfeito. Era impossível sair lá. Terra ficava a milhas de distância e... E havia guardas sempre para explorar o local. Tinho... Um... Estou perguntando se há algum fogo em torno ao lado da parte aqui. O que? O que? Isso é certo. De alguma forma me escapa. Então fui capturado por esses humanos. Mas de onde? E por que? Destrói todos os humanos. É o Charmy. Aquilo é o Charmy. Ei Shadow. Eu tenho que te perguntar algo. O Vector me disse que ele queria me encontrar 5 top secret discs. Mas, o que é um top secret disc? Sim, o que é um top secret disc? Desculpa lá, tu não és um detetive Charmy. Essa criança parece tóxica. Sim. Depois da nossa última experiência na ilha da prisão. Vocês sabem o que aconteceu na última vez que fomos para a ilha da prisão. Nós reventámos. Se me lembro bem o que aconteceu nesse plano do Eggman. Ele decidiu reventar com a ilha. Decidiu reventar com toda a ilha para dar cabo das defesas da Geoana. Para isso ele precisava que o Shadow fosse até a zona do armamento. Para rebentar com todo o stock de munições que havia com um detonador. E durante esse tempo a Rouge ia até aos bancos. Até aos sistemas de defesa onde estavam as emeraldas do caos guardadas. Depois disso eles iam-se todos embora. Foi nesta ilha onde o Sonic lutou a sério contra o Shadow. Como é que o Eggman disse nessa altura? Tem exatamente 30 minutos. Se se meterem em sarilhos estão por vossa conta. E agora por causa da experiência e como sabemos que a ilha da prisão depois rebentou mesmo. Não sei como é que a Geoane conseguiu ressuscitar o local. Mas, pelo que eu estou a ver, foi complicado. Ok? Este Overcraft é incrível. E bastante útil, sem dúvida. Enquanto eu estava aqui a falar, já consegui o elemento necessário para Chaos Control. E acho que vou usá-lo daqui um bocadinho. Chaos Control! Não é para isto? Eu atravessei quase metade do percurso. Ah, placas de pressão. Mas ao contrário das placas de pressão que vinham no Harry Potter, estas até nos permitem saltar mais alto. Opa! Mata-se estas plantas que vimos no... Ai! Como é que se diz? As vezes eu tenho tantos problemas em falar com algumas coisas. Bom! Nada a comer! Toca a saltitar e toca a avançar. Decididamente, este é o... Se quiseres procurar o modo normal do jogo, esta é a melhor solução. Tipo... Não precisas de preocupar com absolutamente nada. Apenas precisas de preocupar em... Em atravessar o nível sem perder. Oh! Daqui a pouco, acho que estou a ver o final da Libertad. Eu posso usar isto para um puro de velocidade. E pronto. E pronto. E apanhámos a próxima esmeralda do caos. Simples, não acham? Bem pessoal, eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco, vão ver a próxima parte. Eu vou continuar em breve. Daqui a Malta KK, despede-se. Vejo-vos na próxima parte de Shadow the Hedgehog. Fiquem bem pessoal. Daqui a Malta KK, despede-se.